Quando entender meu inimigo o suficiente para derrotá-lo, então nesse momento eu também o amarei. Há cinquenta anos, quando alienígenas conhecidos como Formix atacaram a Terra, dezenas de milhões morreram. Foi só por causa do sacrifício de nosso maior comandante que evitamos nossa total aniquilação. Temos nos preparado para a volta deles desde então. A Esquadra Internacional decidiu que as crianças mais inteligentes do mundo são a maior esperança do planeta. Criados com jogos de guerra, suas escolhas são intuitivas, decisivas, sem medo. Eu sou um dos recrutados. Olhei através dos olhos dele, escutei pelos ouvidos dele. Eu garanto. É ele. Foi o que disse do irmão dele. O irmão se mostrou impossível por outros motivos, nada a ver com as habilidades táticas dele. Ah, te peguei, te peguei. Vai acabar com ele. Qual é a cara? Não pode fazer isso. Tem que usar o que está em volta. Não, eu estava na sua frente no cinturão. Errou o cálculo da trajetória relativa na vinda do asteroide. Não. Dá-se irmão, Wiggin. Trapaceou. Foi um bom jogo. Valeu. Joga de novo. Não dá. Deixa pra amanhã. Viu? Ele tem talento pra estratégia. A humildade pode ser falsa. Parte de uma estratégia pra não antagonizar um inimigo movido pelo ego. O que faz dele ainda mais inteligente? Pode ser um gênio, mas precisamos de alguém que os outros sigam. Um líder. Ele não pode ganhar sozinho. Vamos ver como ele reage diante da rejeição. Ender Wiggin. Andrew Ender Wiggin. Compareça à enfermaria. Ender Wiggin, enfermaria. Nós lembramos. Nunca mais. Olá, Ender. Oi. Vão dispensar esse monitor horrível hoje. Por favor, deita de bruxos. Eu tô fora do programa. Fiz alguma coisa errada? Eu não posso comentar sobre isso. Deita aí. Se terminar logo, mais rápido pode seguir em frente. Pronto. Não vai doer nada. Não vai doer nada. Onde é que você pensa que vai, Wayne? Está acabadinho, hein? Coloca ele aí, Deus! É isso aí, quero ver. Aí, trapaceiro. Mano a mano pra valer dessa vez. Sem jogos. Ele não tem mais monitor. É isso aí. Ninguém está te olhando agora, Wiggy. Mano a mano? Então por que seus amiguinhos estão me segurando? Vai encarar? Qual é a cara? Ele está no chão. Fica no chão. Eu vou te matar. Só com calma, Ender. Devem estar pensando em me pegar na covardia. Mas lembrem o que eu faço com gente que tenta me machucar. Ele disse que eu trapaceei. Disse que era por isso que eu estava fora do programa. E eu continuei chutando ele. Não importa. Só que ele já estava caído. Ele não vai mais implicar com você. Eu só conseguia pensar o que o Peter faria. Eu sou igual a ele, Val. Não. Não é igual a ele em nada, Ender. Igual a ele quem? Você não tinha um jogo? Está chovendo. Por que ele está chorando? Não estou chorando. Meu monitor já era. Agora eu sou como você. A mamãe e o papai gastaram tanto com o terceiro. E você também está fora do programa. Para, Peter. Ele foi mais longe do que nós dois. Aí, mané. Lembra como você joga formiques e astronautas? Já chega. Cadê a mamãe? Não, espera. Eu vou jogar. Coloca a máscara. Vai ser o formique. Peter, ficou maluco. Fica aí fora, Valentina. Não, fora. Está legal, inseto. Você começou. Ataca primeiro. Peter, me deixa entrar. Manda ver. Vai, reage. Peguei um de vocês com o Peter. Peter, para com isso. Podia matar você rapidinho. Peter, por favor. Eu devia ter sido escolhido. Não. Informações do espaço nos mostram que o número de naves inimigas mobilizadas é dez vezes a quantidade que enfrentamos na primeira invasão. Os formiques estão reconstruindo e fortalecendo sua frota. Devemos conquistar ou morrer. Desliga, por favor, John. Você não quer saber o que está acontecendo no mundo? Nunca mais testemunharemos o massacre de dezenas de milhões de pessoas inocentes, como na primeira invasão dos formiques. Quero que vá falar com o seu filho. Nossa sobrevivência exige total comprometimento para a destruição do inimigo. Se vocês quiserem, eu posso ir embora. Assim vocês não passam vergonha. Ender, não é vergonha nenhuma. Eu sou um terceiro. Nunca deveria ter nascido. Não, Ender. Nós quisemos você, só precisávamos de permissão. John, fala alguma coisa. É um programa difícil, Ender. Quando me trouxeram para este país, tinha menos competição e ainda assim não fui aceito. Não tem nada de que se envergonhar. Nada. Alerta de sensor. Porta da frente. Por favor, diga seu nome. Coronel Highland Graff, diretor de treinamento, Esquadra Internacional. Essa é minha colega, Major Anderson. Podemos conversar? Por que não parou de bater? Já tinha ganhado a luta. Gostou de bater? Não. Por quê? Fala logo, filho. Derrubar ele foi a primeira luta. Eu queria ganhar todas as outras também. Assim me deixaria em paz. Você devia ter pedido ajuda a um adulto. Bobagem. Ele sabe se defender sozinho. Coronel, ele deve ter sido atacado e apenas se defendeu. Filho. Quero te oferecer um lugar no nosso programa. Mas tiraram o meu monitor. O último passo da avaliação é ver o que acontece quando o monitor é dispensado. E ele passou? Ele mandou um colega para o hospital. Não foi o que ele fez. Mas por que ele fez? Foi tática. Uma estratégia para impedir futuros ataques. Ender, você não precisa fazer isso. Ender e eu precisamos ter uma conversa em particular. Eu não vou permitir isso. Com todo respeito, senhor. Não vai poder me impedir. Os hormigas poderiam ter nos dizimado na última vez, sabia? Um comandante brilhante foi a única coisa que nos salvou. Mazer Rackham. Mazer Rackham. Precisamos de mentes como a sua, Ender. Os jovens absorvem informações complexas mais fácil do que os adultos. O meu monitor vai ser reinstalado? Não. Está se formando. Escola de combate. Direitos de privacidade restaurados. Se houver uma chance, por sua causa, dos formiques deixarem a gente em paz para sempre, preciso pedir que venha comigo. Foi para isso que eu nasci, não foi? Valentini tinha muita compaixão para a escola de combate. E meu irmão Peter falhou porque sempre recorria à violência. O coronel Graf disse que eu tinha que achar um equilíbrio entre essas emoções se eu quisesse ter sucesso. Iniciando o contágio. Junte seus outros. Vai lá. Está atrasado. Não tive como evitar. Sou Ender. Ender? Mas que nome é esse? E qual é o seu nome? Meu nome é Bim. Bim? Cresci nas ruas. Era o meu apelido. Tem menos 10 segundos e contando. Sequência de lançamento iniciada. Iniciando manobra de rolamento. Tem menos 5 segundos e contando. 4, 3, 2, 1... Moralha. 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 Eu vou. Um saco! Dá um saco para ele! Vai, vai, vai. Fecha o saco. Tudo bem? O que está fazendo, Wiggy? Nada, senhor. Está achando graça? Eu fiz uma pergunta, novato. É o jeito que está flutuando. Na horizontal. Eu achei isso engraçado. Sério? Por quê? Porque na gravidade zero, o lado de cima pode não ser o certo. Pode achar que está na vertical e está na horizontal. Isso é engraçado? Não é não, senhor! Ah, é sim. Alai, sabe do que ele está falando? Sim, senhor. Não sabe não. Só tem uma criança nesse transporte que mostrou ter um pouco de cérebro até agora. E é o Ender Wiggyn. E é o Ender Wiggyn. E é o Ender Wiggyn. Todos os que têm chegado, sigam as ruas amarelas até seus alojamentos. As ruas amarelas. Todos os que têm chegado, sigam as ruas amarelas até seus alojamentos. As ruas amarelas. O senhor fez eles me odiar. Só falei que foi o melhor. Precisamos de um Júlio César, um Napoleão. Esperamos que seja você. César foi assassinado por pessoas em quem ele confiava. E no fim, Napoleão perdeu. Mas conquistou boa parte do mundo. Dispensado. Sim, senhor. Ele não reage bem diante de autoridade. Quer agradar a figura do pai dominante mais recente da falta de afeição recíproca. O isolamento dele não poderá ser anulado. Ele nunca pode achar que alguém vai ajudá-lo. Não, olha. É, o espertão. Valeu. Achei que ia ter que pedir a cama perto da porta. Diga-lhe seu nome. Ender Wig. Cuidado para não se machucar. Atenção, o sentido. Descansar. Escutem, novatos. Meu nome é Sargento James Dapp. Me faça uma pergunta legítima e eu darei uma resposta direta. Mas se estão procurando um ombro para chorar, usem o travesseiro. Parece que está brincando, belequedos. Não, parece não, senhor. Ótimo. Vocês vão trabalhar como uma equipe. Vão todos fazer desse alojamento sua casa. Vão manter sua casa limpa. Existem chuveiros separados para os dois sexos. Quem for apanhado numa área não designada para o seu gênero, eu vou castrar pessoalmente. Eu fui claro. Sim, senhor. Aula em cinco minutos. Siga as luzes amarelas. Amarelas como vocês, covardes. Sim, senhor Sargento. Bem-vindos à escola de combate. Uma grande responsabilidade pesa sobre cada um de vocês. Quando o inimigo invadiu pela primeira vez, não estávamos preparados. Milhões de vidas inocentes foram perdidas. Não podemos permitir que isso aconteça de novo. Usamos tudo o que tínhamos contra os invasores. E no meio daquela batalha decisiva, um herói lendário apareceu. Amandrei, sai da população. Amandrei, vá para a esquerda. Amandrei, inimigo na mira. Amandrei, vai para a esquerda. Amandrei! 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 É irmão! Combine! Amandrei! O número um foi atendido! A equipação é crítica por aqui, mas todos os inimigos pela frente, não temos como invadir o tribunal. Nunca esqueceremos o que o inimigo fez, mas derrotamos ele. E derrotaremos de novo logo. Que a coragem de Mazer Racken sirva de inspiração. Quero todo mundo acordando para cuspir! Coloquem um trecho de combate! É aquele com proteção e capacete e que também tem uma arma! Não tentem disparar a arma! Quero no coldre! É para hoje, seus novatos! Vocês têm dez minutos! Descansar. Esta é a sala de combate. Aqui o chão foi projetado para criar a força gravitacional da Terra. Passem por aquele portão e estarão em um ambiente com gravidade zero. Vem para cá. O que eu faço agora, senhor? Entra lá. Tá legal, William. Dê impulso. Tchau. 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 Mandou bem. Aqueles caras ainda estão tentando ficar de pé do jeito que entraram. Mas como você falou no transporte, não tem nada de cima nem de baixo. A gente precisa de uma forma de orientação aqui. Talvez o portão inimigo seja para baixo. Gostei. Como se tivesse um bicho para esmagar debaixo dos pés. Exatamente. O que será que isso faz? Vamos testar para ver. Uou. Ah, inofensivo. O que será que acontece quando atinge um traje? Boa pergunta. Tchau. Tchau. Atira na minha perna. Vamos atirar um no outro. Ao mesmo tempo. Tchau. Tchau. Dois Um Minha perna congelou A minha também Não consigo dobrar o joelho Atira no meu peito Rápido, eu tô me afastando Isso é bom demais Eu não consigo mexer nada É muito sem noção Já chega Estão se batendo por aí Como um bando de patos bêbados Se esperam competir com as outras equipes Dessa escola, tem muito o que aprender Sargento, explique o jogo Sim, senhor Vocês serão treinados como equipe Para competir com outras equipes Ganham um ponto se atingirem um membro Seis se atingirem um torso O que vai te imobilizar por completo Mas, se qualquer um dos lados tiver um cadete Que passem pelo portão inimigo Se levar um tiro Esse exército vai vencer Independente dos pontos Já ganhamos Eu fui claro? Foi sim, senhor Querida Valentini A escola de combate é assim Todo dia tem mais horas de treinamento E muito mais dever de casa Do que eu tinha na terra Treinamos combate mano a mano Para ficar em forma E agressivos Me sinto igual ao Peter Sempre que luto Queria poder evitar Estudamos os padrões de luta Dos formiques Há três meses Mas parece completamente aleatório Acontece Que nós não entendemos Nosso inimigo E nunca explicaram pra nós Como Maiser Hakan Conseguiu derrotar Uma frota inteira O coronel espera que eu lhe dere Mas como? O que faz um bom líder? Aqui todos são diferentes Tenho tanta coisa pra aprender E sempre durmo muito pouco Por favor, me escreve Não recebi notícias suas Como é que você tá? O Peter tá se comportando? Tá recebendo meus e-mails? Eu tô com saudade Atenção, você é rendido? Vai, vai, vai Boa tarde, novatos Descansar Fico feliz em ver Que muitos de vocês Estão indo bem Como vocês sabem A competição pra escola De comandantes é forte Alguns com alta colocação Não atingiram nossos padrões E foram mandados pra casa Então Posso ter a oportunidade De promover alguns de vocês Olhem pra esquerda Olhem pra direita Esses não são Seus amigos São seus adversários Continuem trabalhando duro Sentido? Senhor Os e-mails estão sendo bloqueados Nenhum de nós Tá recebendo notícias de casa Todas as comunicações Estão temporariamente suspensas Por que, senhor? Novato Não é da sua conta Suas famílias Não vão entender O que fazemos aqui E nenhum de vocês Precisa da distração Dessas respostas O direito à privacidade Não tinha sido restaurado, senhor Você tem todo o direito De pensar em particular O que quer que seja, Wiggin Mas tem muita coisa em risco Pra permitir que seus pensamentos livres Deixem essa instituição Sim, senhor Meliquento Assim nunca vai chegar A escola de comandantes Mas foi uma pergunta legítima O que? Disse que se fosse uma pergunta legítima Abaixa agora do chão E me paga vinte Acha que é o moleque mais esperto da escola? Não, senhor Nunca vai ser um comandante Nunca vou saudar você Claro que vai, sargento Eu quero que pague mais vinte Levante Você só vai falar Quando for autorizado Eu fui claro? Foi bem claro, senhor Mesmo se eu tiver uma pergunta legítima Cala essa boca, Wiggin Agora vão dormir Todos vocês Vocês ouviram? Está na hora de dormir Só temos três notas Que passaram no teste de navegação no espaço Alay, Bean e Ender O que foi que aconteceu? Devem ter trapaceado Sua mãe que trapaceou Porque você é filho do encanador Chega! Acham que isso é um jogo? Não, senhora Estamos nos preparando para a guerra Sim, senhora A questão foi simples Como você coloca suas forças Em posição de ataque No lado escuro dessa lua Usando a força gravitacional desse planeta Isso é ciência básica de foguetes Ender Vem aqui e explique Mas, senhora O Bean e o Alay Entendem disso melhor do que eu Muito bem Alay, venha e explique Senhora Temos que nos aproximar do planeta Pela direção que ele está indo Assim nos beneficiamos Da energia de movimento Qual é a graça? Continue, Alay Claro Temos que passar por uma lua Aqui E isso complica as coisas Bernari A prova viva De que os macacos Ainda voam no espaço Quem mandou isso? Quem mandou o que, Bernard? Nada não Senhora Se não aceita brincadeira, Bernard Não provoca Sim, senhora O que é que, eu Thora Não sei se não Teste Se não aceita brincadeira Teste Se não aceita brincadeira A parte da Se não aceita brincadeira Mas, eu acho que Se não aceita brincadeira Eu acho que ANATOMIA DOS FORMICS ANATOMIA DOS FORMICS ANATOMIA DOS FORMICS ANATOMIA DOS FORMICS ANATOMIA GOING ÁNDOMIA DOS FORMICS ANATOMIA DOS FORMICS Sua cabeça. Não deu sorte. Quem autorizou o acesso dele a isso? Fui eu. Tenta de novo, Ratinho. Com que finalidade? Não se pode vencer todas as batalhas. O estilo de jogo revela o estado de espírito dele. Se eu não tiver acesso a ele, eu não terei como saber o que está sentindo. Eu não estou nem aí para o que ele sente. Preciso que ele endureça e aprenda a liderar. Antes de promovê-lo a líder, quero ver como reage à frustração. Fala sério. Que peninha. Está fazendo o quê? Estou jogando um jogo idiota. Não importa o que eu escolher, eu morro. É manipulado. Você voltou. Mais uma vez. Posso ver? Pode. Um é venenoso, o outro não. Escolha certo e vai para o reino encantado. Vai escolher qual? Nenhum. Vai, Ratinho, vai. Você matou ele. Por quê? É isso que querem da gente. Se seguir as regras, você perde. Se escolher a violência, ganha. Nunca vi ninguém fazer isso. Perfeito. Ele é perfeito. Ender Wiggin foi designado para o exército salamandra do comandante Bonzo Madri imediatamente. Ordens do Coronel Graf. Siga as luzes verdes. Não leve nada com você. Pode ir. O que eles estão fazendo? Promovendo você. Ender Wiggin foi designado para o exército salamandra do comandante Bonzo Madri imediatamente. Lança! Beleza! Bola! Estraque dois! Ela bateu na parede. Tá legal, Estraque dois. Lança a bola! Tá perdido, novato? Eu sou Ender Wiggin. Devo me apresentar a Bonzo Madri. É o substituto? Ender Wiggin. Petra Arcania. A única menina no exército salamandra. Eu tenho mais disposição que qualquer um nessa sala. Mamá Petra mandando ver. Wiggin? Sou eu sim, senhor. Ender Wiggin, realocado. Eu pedi um substituto para o Riley e é isso que mandam? Um novato, magrelo, inútil e destreinado. Eu aprendo rápido. Eu vou ser claro. Eu pretendo te trocar bem rapidinho. Meu exército está invicto nas últimas 21 batalhas. E vou chegar na escola de comandantes em seis meses. Você pode conseguir seu treinamento às custas de outro. Tão bonzinho. Cala a boca, Petra! Calma aí, Bonzo. Fica quieto, Jink. O negócio é o seguinte, Melequendo. Quando a gente for para a batalha, você não vai passar pelo portão até que todos os meus soldados passem. Depois, você vai ficar na boca do portão, com a sua arma no coldre e sem atirar até que o jogo acabe. Eu não vou fazer nada aqui. Você vai ficar só olhando. Vai dormir no fundo do alojamento. O Bonzo não gosta de perder. Ele não quer que o novato estrague as manobras perfeitas dele. Mas o campo de batalha fica aberto 24 horas. Nas folgas, posso te ensinar umas coisas. Tá pronta? Três, dois, um. Impressionante. Só vejo. Não pode ficar com o dedo no gatilho. Leva meio segundo para recarregar. Não tem nenhum costume ruim. Eu também não tenho nenhum bom. Já deu pra ver. Relaxa. Quanto mais longe, mais tempo tem que segurar o raio. Ativa. Mais longe ainda. É a diferença entre um décimo e meio segundo, mas na batalha é um tempo enorme. Mira, atira, segura, recarrega. Assim. Olha onde seu tiro vai atingir e fique no limite. Tá jogando jeito. Em três, dois, um, já. Quero ver quem é que vai me vencer. Vai, vai, vai. Você consegue, já, vai. Nada, velho. São cinco seguidas. Quem é o maior? Você é o maior, Bonzo. Isso aí, eu sou o maior. Vamos de novo. Vamos andar à sexta. Pronto? O que tá fazendo, hein? A gente tem que fazer isso mais vezes. Vai, pelo menos me ganhou uma vez. Foi divertido. Vai, de novo. Onde você tava? Praticando. Ela tá de folga. Você não pratica com ela. Na verdade, você não pratica. Eu posso falar em particular com o senhor. Peraí. Wiggin! Oh, pedeiro! Nunca mais vire as costas pra mim. Pra ser útil pra esse pelotão, eu tenho que praticar. Vai fazer o que eu mandar. Acatarei todas as ordens que tem autoridade pra dar. Mas se atrapalhar minhas folgas, vou fazer com que te dispensem. Você tá me ameaçando, moleque? Não. Olha, eu sei que quer me trocar. Mas ninguém vai me aceitar se eu não aprender nada. Me deixa praticar, vai se livrar de mim mais rápido. Eu já te dei uma ordem. Eu sei, deu na frente de todos. E não vai querer que seus soldados pensem que voltou atrás. Mas, por hoje, pode dizer que ganhou a discussão. Amanhã, pode falar pra todos que mudou de ideia. Sendo generoso, eu treino e nós dois ganhamos. Aceita? Toma muito cuidado, Wiggin. Acordem! Acordem-me, federos! Batalha com os leopardos em dez minutos! Ei, Wiggin! Sim, senhor! Acabei mudando de ideia. Talvez olhando o meu pelotão, você aprenda alguma coisa. E aí eu vou poder te trocar mais fácil. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Vamos. Atenção todos! Vamos sair! Salamandra é número um! Salamandra é número um! Não tem pra ninguém nem qualquer um! Não tem pra ninguém nem qualquer um! Porque salamandras estão no topo! Porque salamandras estão no topo! Quando é pra ganhar, a gente passa o rodo! Quando é pra ganhar, a gente passa o rodo! Salamandras! Descansar. Qual é o jogo? Quatro direções. Pelotão A pra cima, B esquerda, C direita, D pra baixo. Você, Wiggin, você fica perto do portão. Bons, o meu pelotão vai ficar com um a menos sem ele. Ele não sabe nada da nossa formação, Jink. Ele só vai atrapalhar. Você vem por último. Fica observando. Você não faz falta. Fica de fora. Vamos, salamandras! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, salamandras! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Temos que separar eles. Fly, você trava comigo. Petra vai de carona. Falou? Prontos? Em três, dois, um... Me pegaram! Eu também! Continua tirando perto! Pegue ela com o porco! Pega ela, vai! Morrendo! Agora, vai, agora, vai! Cuidado, filho! Marinha, você está precisando pra ajuda! Wiggy! Tá fazendo o que? Eu falei pra você ficar no portão! Você tá legal? O que tá fazendo aqui? O Bonzo vai te matar. Não dá pra voltar agora. Entra no jogo, a gente tá perdendo. Metade do pelotão tá perto do portão deles. Cola seus pés nos meios e me redireciona. Finge de morto. Não pega sua arma até poder atirar. Pode deixar. Em três, dois, um. E aí E aí E aí E aí E aí Mandou bem, hein? Você segurou o wig. Onde aprendeu tudo isso? Eu tinha um irmão. Tinha? Tenho. De novo, mais uma vez. Usa seus braços, não o quadril. Atenção, pelotão! Sentido! Eu já avisei pra não treinar com ela. Mas a gente combinou que folga é folga, não foi, senhor? Descansar. Para com isso, Bonzo! Se você vacilar comigo de novo, eu te mato. Tá legal? Tô. Jogo mental. Voltar ao jogo. Tô. 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 O que você quer que eu faça? Valentini? Como fui parar nesse jogo? O que você quer que eu faça? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém por perto? Não. Legal. Vamos ver como enfrentam uma formação. Nunca fizemos uma formação. Vamos fazer uma surpresa. Nós temos mais soldados. Vamos atacar com tudo e acabar com ele. Não. Vamos manter a posição. Ele tem que vir até a gente. Não podemos perder. Abra o fogo! Eles estão indo pra cima. Ao meu final. Fileira 2. Empurra. Fileira 1. Vamos mudar de direção. Trinta graus. Três. Dois. Um. Agora. Atacantes de trás. Fileira 6. Agora. Fileira 5. Agora. Atira. Peguei eles. Estou atingindo. Novo. 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 Acertado. Alive. Você está ligado. Nós já chegamos. Quase. Fiquem juntos. Alive não pode ser atingido. Estamos quase lá. Continua atirando. Alive. Não. Não. Conseguimos. Conseguimos. Engole essa. Os dragões são demais. Ainda acha que ele não está pronto? Não seja convencido. É isso aí. Eu te falo. Tô cansado de você. Seu pai ficaria orgulhoso. Veio brigar com o garoto no chuveiro. E trouxe seus amiguinhos. Vão vigiar a porta. Vão! Olha. Pode falar que ganhou. Eu digo que me deu uma lição. Não, povarde. Se prepara. Vem, luta! Vem! Anda, luta! Anda! 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 Eu até podia quebrar o seu braço. Bozo? Bozo! Bozo! Socorro! Alguém vem me ajudar! E aí? Todos sabem que ele te provocou. Ender. Eu sinto muito. Major. Não devíamos ter te deixado sozinha. Agora não, Major. Pode sair. Saia. Agora. Você também, Kadett. Ele vai morrer, né? Não. Não. Por favor, não minta pra mim. Vamos mandá-lo pra casa. Pra terra. Assim ele pode melhorar. Eu quero ir com ele. Não posso deixar você ir. Você foi muito longe. Eu quero falar com a minha irmã. A esquadra é sua dona, Ender. Estratego nunca iria permitir. Me manda pra casa, Coronel. Ou peço dispensa. Não me ameace, garoto. Eu não sou o inimigo. Não tenho tanta certeza. Eu não vou mais jogar esse jogo. Eu tô fora. Vai fazer o quê? Gastar milhões num perdedor? Queria falar comigo? Você não pode desistir. Você tem a obrigação de ficar aqui e convencer ele a fazer o que deve. Meu pai treinava cavalos. Eu crio potros desde meus cinco anos. Eu conheço um por o sangue quando vejo um. Não podemos perder ele. Meu Deus. Você não vê os recrutas como crianças. Antes era crime ter recrutas com menos de 15 anos de idade. Quando a guerra acabar, poderemos nos dar ao luxo de debater a moralidade do que fazemos. E quando acabar, o que vai restar do menino? O que importa se não restar nada? Estamos usando crianças pra vencer a guerra. E se voltarem pra casa, sou eu que vou juntar todos os cacos. Obrigado pelo que já fez. Até a próxima. Até a próxima. Cadê o Ender? Oi, Valentini. Por que está aqui? Aconteceu alguma coisa? Não querem me deixar vê-lo. Eu preciso que venha comigo. Ele vai ficar feliz em te ver. Fala sério, você só quer que ele volte. Eu quero que ele salve vidas. Tá, e a vida dele? Eu fico ao lado da cama do ponzo, esperando que ele acorde. Ele pode nem acordar mais. Ender, foi ele que te atacou. É, mas eu revidei. Do jeito que o Peter me ensinou. Eu tive muitas lutas, Paulo. E eu venci porque sempre entendi o jeito que o inimigo pensa. Quando eu entendo eles, realmente... Também os ama. Eu acho que é quase impossível entender alguém. E não amá-lo do jeito que eles se amam. Só que nesse momento... Você os derrota. Destruo eles. Eu faço de tudo para que eles não me machuquem de novo. Ender, eles estão querendo que eu te convença a voltar. Já disse a eles que não vou colaborar. Eu acho que não está escondido aqui só porque está preocupado com o ponzo. Você está se escondendo aqui porque está com medo. De não conhecer seu inimigo. E que possa perder, mas... E se você for o próximo mês, é Hakan? Não pode se esconder aqui para sempre. Mas se ficar aqui... Se não tentar... Estaremos todos perdidos. Sentirei saudade. Eu também. Quero que prometa que não vai mais bloquear meus e-mails. Atenção. Preparar para a operação de atracação do transporte. Iniciando a abordagem final. Achei que íamos para a escola de combate. Não vamos. Aonde estamos indo? Mais longe. Querida Valentina. Eu tenho que viajar para a base de comando avançado perto do planeta dos Formics. Onde vou começar o treinamento final. Se me sair bem, vou comandar a esquadra de invasão. Queria que tivesse outro jeito. Mas a guerra é inevitável. Se cuida, tá? Com amor, Ender. 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 Com amor. Tchau, tchau. Não é muito hospitaleiro, não é? Tomamos dos formiques 27 anos depois da vitória de Racken. Enxotamos eles desses túneis como ratos do esgoto. Mandamos eles de volta para o planeta deles. Quanto tempo viveram aqui? Não temos certeza. Aqui foi uma plataforma avançada para a invasão deles à Terra. Construímos nossa base aqui para ficar mais perto do planeta deles, para termos comunicação instantânea pelo ansível com nossa esquadra de ataque. Se estão no planeta deles, eles estão sob controle? Por enquanto. Se eles estão presos, por que a guerra? Pelo mesmo motivo que você continuou chutando aquele garoto antes de te recrutarmos. O propósito dessa guerra é prevenir todas as guerras futuras. Seu treinamento começa amanhã de manhã bem cedo. O sargento Darp vai mostrar o seu alojamento. Sim, senhor. Ainda estamos reflorestando a atmosfera. Tem oxigênio, mas é pouco. No caso de uma evacuação, respire duas vezes por minuto num desses para compensar os baixos níveis de oxigênio na superfície. As luzes se apagam em cinco minutos. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vai ficar aí parado? Tá, você ganhou. Desde quando se fala pro inimigo quando ele ganha? Eu te surpreendi uma vez. Por que não me destruiu logo depois daquilo? Achei que era professor. Não tem professor melhor que o inimigo. Só ele vai te dizer onde você foi fraco, onde ele foi forte. A partir de agora, sou seu inimigo, entendeu? Sim. Ótimo. Durante o treinamento, vou espelhar a estratégia do seu inimigo. E lembre-se, ele é mais forte do que você. De agora em diante, você só vai perder. Senhor, posso saber seu nome? É, Mazer Hacken. O que foi? Pensou que eu tava morto? Senhor, eu construo modelos de seus aviões desde os seis anos de idade. Tenho uma pergunta, senhor. Nos vídeos, eles sempre cortam depois que o senhor destrói um cargueiro. Por quê? Vista-se. Senhor, eu já vi tudo isso. Eu sei o que acontece depois. Assista. Depois que passou a explosão, tudo ficou incrivelmente parado. As naves deles pararam de atirar. E aí começaram a cair do céu. Pode voltar só um pouco. Até o momento em que perdeu seu apoio. Aí, passa tudo de novo. Se escondeu na nuvem. Não podia ver nada. Usou o sistema de navegação. Aí, para. Deve ter visto alguma coisa. O que apareceu no seu visor? Descobriu um padrão? Muito bom, Ender. Imagem termal de um satélite. O inimigo está em vermelho. Que padrão você vê? Parece aleatório. Mas não é. Tem um epicentro. Bem ali. Explique. O senhor destruiu essa nave e as outras simplesmente desistiram. Por quê? Com qual animal os formigas são mais parecidos? Formigas. O que tem? Uma rainha. Ela controla as operárias. O que a rainha pensa, elas fazem. Sem ela, não conseguem pensar por si. E morrem. O senhor destruiu a nave da rainha. Devo ter destruído. Não tem certeza? Não. A hegemonia insistiu que mantivéssemos sem segredo. É por isso que não mostram o resto da batalha. Nem em meu rosto. Pro mundo estou morto. Coronel. Seu rosto. Quer saber por que é tatuado? Meu pai era Maori. Perdi ele na guerra. Tamoko. É um jeito de me conectar com o passado. Com o meu interior. Foi um jeito de falar com os mortos. Senhor, alguma vez viu uma rainha? Não, ninguém viu. Se os formigas reconstruíram a esquadra, é porque tem mais de uma rainha. Sim, claro. No planeta deles. O que aconteceu quando atacou aqui? Achou uma rainha? Não. Por que eles vieram? Água. Oficial está se apresentando. Oi, Min. Oi, comandante. Oi, Petra. Achei que tinha saído. Iamos colocar o Jink no comando. Isso nunca ia acontecer. Salam, Malai. Salam, comandante. Oi, Bernard. É bom ver o senhor. A vontade. Enquanto você estava numa boa, o coronel torturou a gente no simulador. Todos em seus lugares. Em semanas, podem nos chamar para uma batalha real. Vamos informar as novidades ao seu comandante. Nossas últimas imagens darão uma ideia do que está acontecendo no planeta inimigo. Como nós, eles tiveram um crescimento populacional e sustentável. Por enquanto, continuam no planeta deles. O tempo não está a nosso favor. Onde estão? As altas temperaturas da superfície limitam a atividade em solo. O mais alarmante é a velocidade de expansão do poderio militar. Mas eles ainda não vieram contra nós. Eles estão planejando colonizar outro planeta antes que eles cheguem à extinção. Nossas ordens são para determos eles antes que se tornem uma ameaça. A simples existência deles é uma ameaça. Está claro, comandante? Sim, senhor. Ótimo. Prossiga, coronel. Vamos ter simulações com imagens reais para melhor se aproximarem de batalhas reais. Você vai comandar toda a estratégia. Seus líderes de pelotão comandarão um grupo de batalha a cada. Você dará as ordens para eles e eles passarão para os seus esquadrões de teleguiados. Nós vamos. Por último, toda a sua esquadra deverá apoiar e proteger seu bem mais precioso. 70 bilhões de dólares de pura destruição. O DM-500, que Petra foi treinada para atirar. DM? Dispositivo de desligamento molecular. Nós chamamos de Dr. Zimmer. Os cilindros duplos dele aceleram as partículas. Na hora do tiro, atingem uma massa efetiva crítica. Uma reação em cadeia se propaga quebrando as ligações moleculares. Não sobra nada. A beleza do Dr. Zimmer. Não precisa identificar uma nave para achar a rainha. A reação em cadeia destrói o formigueiro inteiro. É, mas só pode dar um tiro. Quando os formiques verem como funciona, não vão se agrupar de novo. Terá que ganhar essa guerra com uma batalha por vez. Quando nossa esquadra for detectada entrando no sistema solar dos formiques, não teremos outra alternativa a não ser atacar. Espero que tenha escolhido bem nosso comandante. Existe uma grandeza nele. E um instinto assassino também, não é? Com certeza, senhor. Espero que lhes seja tudo o que diz. Chegaremos em breve. Boa noite. Boa noite. Querida Valentina, essa é a escola de comandantes. Finalmente estou aqui. Sendo um terceiro, sempre tive medo de fracassar. De não atingir as expectativas. Mas me tornar um líder. E eu prometo que vou fazer tudo o que puder para ganhar essa guerra. Se acontecer alguma coisa com você, eu nunca vou me perdoar. O que estão fazendo? Pegando água. Se quiser me ajuda, tem que ficar perto. Muito arriscado. Não vamos revelar nossa melhor arma no ataque fácil. Alai, Vin, afastem os dresses de vocês. Já estrenhem por baixo do gelo e façam o mesmo caminho. Estão se juntando. Viram a gente. Mandem os teleguiados. Me deem quatro formações hiperbólicas com 90 graus de recuo. Abra um fogo. Sim. Alai, no meu sinal, agirem diretamente para cima. No gelo. Vamos acabar com eles. Um, dois, dois, um, agora! Conforme nosso treinamento avança, as simulações vão se tornando mais e mais complexas e realistas. A pressão para ganhar dia após dia, mês após mês, é enorme. Dormimos pouco. Tem dias que fica difícil acompanhar. Consegui uma brecha! Mandou bem, Vin, esquadrão 43, acesso 57, divida um quadrinho de Foxtrot, 38, 89. Lander, cuidado com o seu flanco, precisamos do Bernard. Eu tô vendo, Bernard, flanqueia eles. Entendido, usando do 10 ao 18. Alai, pela direita. Vin, compensa a força do planeta G8 e vai a toda pressão. Vin, limpo, setor se erra. Eu tomo um corredor à esquerda em cima. Limpo, se erra, agora. Bernard, cuidado com a velocidade. Vin, você tá chegando muito rápido. Você disse toda pressão, diminui agora, Vin. Não! Missão perdida Não podemos ter esse tipo de derrota. A guerra não é um jogo em que você para tudo e recomeça... Senhor, eu não posso ganhar se não correr alguns riscos. Ninguém está dizendo para não correr riscos. Só não tente controlar tudo. Deixe o Bin fazer as limpezas. Você tem que se concentrar no plano geral. Delegue mais para suas equipes. Minhas equipes estão acabadas. Como podem ser eficientes se não conseguem dormir? Privação do sono faz parte do treinamento. Uma batalha pode durar dias. Eu podia ter acabado com o doutorzinho da Petra enquanto você gerenciava o Bin. Isso não pode acontecer, entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. É mesmo? Porque já treinei outros. Tinha esperança em cada um. E todos viraram fracasso. Tudo bem, coronel. Ele entende. Eu não sou o primeiro? Não. Mas será o último. Não há tempo para treinar mais nenhum. Amanhã o coronel Racken vai realizar sua simulação final. E se eu ganhar amanhã? O que acontece? Vai estar pronto para o inimigo de verdade. E você será o melhor comandante que já treinamos. Mais uma simulação e talvez eu tenha que ir para a guerra. O que acontece quando não é mais um jogo? A guerra real é diferente e ainda não sei nada sobre o meu inimigo. E se eles puderem falar com a gente? Não podem. Eles não têm cordas vocais. Existem outras formas de comunicação. Ender, não dá para conversar sobre isso a uma da manhã. E se puderem transmitir o pensamento? E se nos comunicarmos assim com eles? Temos que dormir. A batalha de formatura é amanhã. Claro. Vão arrasar a gente. Não vão arrasar a gente. Temos você. Agora vai dormir. Boa noite, Petra. Boa noite, Ender. Ainda acha que é ele? É o que eu espero. Esse garoto tem a empatia para pensar como um formique. Para entendê-los, prever os passos deles. Ele não está pronto. Nunca estamos. Vamos quando temos que ir. Calma, senhora. A formatura é hoje. Boa sorte, senhor. Comandante Wiggin, o Estrático está aqui hoje para ver a sua simulação final. Se tiver sucesso, ele endossará a sua promoção a comandante de batalha de toda a esquadra. Sim, senhor. Essa simulação se passa em volta do planeta do inimigo. Boa sorte, comandante. Obrigado, senhor. Fiquem calmos. E atirem bem. Vamos começar. E atirem bem. Estão esperando. Devem achar que viemos em paz. O Mazer não está querendo que a gente ache uma solução diplomática. O que é que ele está esperando? Dê um tempo para ele. Ender, é para fazer o quê? Ender, o portão do inimigo está embaixo. Petra, a sua vez. Estão muito espalhados por uma reação em cadeia. Ela está certa. Deixe-lhe seguir seus instintos. Todos os grupos, soltem os delegiados. Protejam os cargueiros. Alá e o seu é o Esquadrão 5. Ataque! Isso é suicídio. Ai, caramba. Estão se aglomerando. Agora eles estão juntos, Petra. Eu vou precisar de tempo para recarregar. Entendido. Vai para o meio. Atire agora! Ela conseguiu. É. Me dá a cor falsa. Ainda não perdemos. Nós estamos muito ferrados. Não estamos, não. Recarregou, Petra. Não. Faltam dois minutos. Todos os combatentes recuem e seguem a nave da Petra. Positivo. Quero anéis dentro de anéis, camadas sobre camadas, cada combatente que tivermos. Ender vai deixar nossos transportes sem defesa. Se quisermos vencer, Tink, temos que arriscar. Quando a camada de fora for atingida, os destroços vão servir de escudo. Façam o que eu disse. Ele está abandonando a esquadra dele. Ele está no comando. Não tem como fazê-lo parar. 90 segundos, Ender. Não, 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 não. Estou perdendo meus carteiros. E os dreadnoughts já eram. Não estou nem aí para os dreadnoughts. Protege a Petra. Como protegemos o ally quando lutamos com o bonzo? Tomara que saiba o que está fazendo. Pronto, Petra. 60 segundos. É para mirar onde? No planeta. O quê? Se destruirmos o planeta, destruímos as rainhas. Fim de jogo. Ender, meu senso de alvo precisa de visão limpa. Vamos liberar o caminho. Todos os combatentes mantêm uma rotação sentido horário. Concentrem o poder de fogo à frente. Ender, estamos entrando na atmosfera deles. Temos que desacelerar. Não dá, somos um só agora. Não vamos resistir ao calor da passagem por uma atmosfera. Os teleguiados são escudo contra o calor. Continua caindo. Deixa a gravidade trabalhar. O escudo não vai aguentar para sempre. Não precisamos dele para sempre. 30 segundos. Ainda não tem uma mirar limpa. Estamos demorando. Bean, ao meu sinal, acelera seus teleguiados do nariz da formação numa direção contínua. Sim, senhor. Como bala saindo do rifle, você vai limpar o caminho para Petra. Vamos fazer um buraco através do formigueiro. Petra só vai ter um segundo. É o suficiente. Em 3, 2, 1... Agora, Bean! A área do tiro está a 5%. Atire a pedra, não tem mais tempo. Atire a pedra, não tem mais tempo. Conseguimos! O que vocês acharam? Acabou o jogo. O que está dizendo? Restaurando conexão possível. Restaurando conexão possível. A pedra, não tem mais tempo. O que é isso? Por que eu estou vendo essas imagens? Ender. Obrigado. Brilhante. Simplesmente brilhante. Agradeço aos deuses por você, filho. Por que essas imagens estão no programa? Ender. Nós vencemos. O que quer dizer que vencemos? Eu venci ele! Ele controla as simulações! Ele disse que era um jogo! Era eles ou nós, Ender. Não tinha outro jeito. Com essa vitória, vencemos todas as guerras futuras. Você destruiu eles por todos nós. Vencemos. Vencemos. Por favor, saia! Fica longe de mim! Você mentiu! Eles estávamos com medo de que se contassemos você... Me recusaram a jogar e eu matei uma espécie inteira. Eles teriam feito a mesma coisa que nós... Não! Eles esperaram. O que eles estavam esperando? Não interessa. Nós perdemos mil homens nos transportes que você abandonou. Abandonei eles pra poder vencer. É, eu sei! E eles morreram orgulhosos por nós! Eles não precisavam ter morrido. Se soubesse que era de verdade, eu teria... O quê? Chamado pra uma conversa? Eles nem sabem falar. Eu teria observado eles. O que eles estavam pensando? Eles estavam construindo um exército pra uma segunda invasão? Ou estavam simplesmente se preparando pra se defender da gente? Eles vieram pra terra pra estabelecer uma colônia. Mandamos eles embora e em cinquenta anos eles nunca voltaram. Não faz diferença agora. Eu vou carregar a vergonha desse genocídio pra sempre. Não. Você será lembrado como um herói. Eu vou ser lembrado como um assassino! Eram eles ou nós. Quem garante que matamos todos eles? Vi o planeta deles ser destruído. Como sabe se não tem outra colônia ou outra rainha por aí? Quem nós vencemos? Isso é tudo o que importa! Não. O que importa é o jeito que vencemos. Não vai me engrubar. Não vai. Não vai. Não vai. Vamos, ele precisa descansar. Posso ficar com ele? Pra ele não ficar sozinho. Posso? Sim, claro. Vamos, deixa ele descansar. E se eles pudessem falar com a gente? O que estariam pensando? Valentini. E se nós comunicássemos por pensamento? Valentini! Ender! Ender, espera! Ender! O que você está fazendo, Ender? Eu sei o que ela quer! Ender! Atenção, você está saindo de um ambiente com oxigênio balanceado. Ender, vai! Não é seguro! Ender! Respira. Só respirar. No jogo mental, eu vi esse lugar. O que você está falando? Os formiques acessaram o jogo através de mim. Seus pensamentos, meus sonhos, tudo misturado. Estavam tentando se comunicar. O que vai fazer? Volta pra lá. Não! Por favor, eu tenho que fazer isso. Venha. Não! Seus pensamentos sãoicos, meus sonhos, muito curioso. Querida Valentina, sei que meus sonhos nunca foram só meus, vieram dela. Ela estava sempre tentando se comunicar comigo. Conheço os formics melhor que qualquer ser humano. Eu roubei o futuro deles. Eu tenho que achar um jeito de remediar isso. Eu tenho que achar um jeito. 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 Tchau, tchau. Tá morrendo. Ela é uma rainha. Eu vou achar um novo lar pra você. Eu prometo. Sinto sua falta, Valentini. Não vai ter notícias minhas por um tempo. Eu quero descobrir se tenho tanto talento pra paz como tenho pra guerra. Me deram a patente de almirante e me deixaram em paz. Pra mim, isso é ótimo. Vou viajar pelo universo e carregar minha carga preciosa comigo. Porque eu tenho uma promessa a cumprir.